Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o Se prepara Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela ché pra caramba A batom vermelho que os pés vão chorar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela ché pra caramba A batom vermelho que os pés vão chorar Paranapapá 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 Quero ver descer, quero ver descer Paranapapá 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 Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Cris, um beijo Seu beijo vai te viciar Minha pecada vai fazer você agamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Paraná, paraná, paraná